filhos, sou um ótimo pai de família, sou um ótimo cidadão, um ótimo trabalhador, mas eu quero dizer que tudo isso não basta. Se você quer realmente viver a eternidade ao lado de Jesus Cristo e não aprisionado por Satanás, você tem a necessidade de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Essa é a mensagem que eu tinha com esta noite. Porém, Santo e bem de Deus que estamos, nós te damos graça, Senhor Deus, e te agradecemos. Porque antes, só foi, nós vivíamos aprisionados pelo inimigo. Vivíamos em cativeiros, Senhor Deus. Mas nós agradecemos, Senhor Deus, porque Tu estendeu a Tua mão para nós, Senhor Deus. Nos tirou do amassal do pecado e nos deu uma nova vida. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos dizer que somos realmente e verdadeiramente livres. Não vivemos mais sobre o império do mal, sobre o domínio de um inimigo. Mas vivemos na liberdade que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Jesus, porque somos livres da frase do mal. Obrigado, porque somos livres do pecado da morte, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor, ó Pai, pagou com o Seu sangue. Com o sangue que não era para ser Seu, mas era para ser nós. Mas Tu pagou o preço, meu Pai, por nós, por amor a nós. Muito obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício por nós. Por tão grande amor que fizeste pelas nossas filhas, Senhor Deus. Obrigado, porque nós não somos mencedores. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Amém. Ainda, quer, antes de encerrar, poder cavar o hino. O hino dividiu 402. Escravo, arresgatado. Aproveite-me durante o grande sacrifício, para você poder pensar melhor acender a sua vida. Para que você possa sair hoje, daqui, com a decisão. A decisão de aceitar Jesus Cristo como o Seu Salvador e fazer valer ao sacrifício que Ele fez na cruz de nós. Aproveite o grande cantinho deste livro. Esquença sobre a sua vida. Escravo, arresgatado. O que você possa sair hoje, com a decisão. Escravo, arresgatado. O que você possa sair hoje, com a decisão. Amém. 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 Amém.